Jornal da Manhã Está começando o programa Beyoncé Uau, eletrizante, animado, divertido, com a apresentação da lindíssima Beyoncé. Entrevistas, muita música e alto astral, convidados especiais, aqui na TV Cinec. Boa tarde, gente! Beyoncé Uau! Hoje eu estou comemorando, gente, o trigésimo programa da Beyoncé. Trinta programas! Veja só, gente, oito meses, graças a Deus, aqui na TV Cinec, Beyoncé Uau! Me lembro do primeiro dia... Eu me lembro do primeiro dia da minha estreia. Coração a mil preocupada, mas eu falei assim, sem eu, eu vou ser eu mesma sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque não é para qualquer um gravar um programa ao vivo, com vários talentos, com vários artistas, várias entrevistas. Sabe, não é fácil. Então, mas, gente, só em eu estar realizando o meu sonho, fazendo a minha família feliz e o povo brasileiro feliz, para mim já está ótimo. Muito, muito obrigado mesmo, Senhor! Muito obrigado à TV Cinec, por ter me acolhido aqui. Muito obrigado a todos que me assistem, todos que mandam mensagens para mim. às crianças que eu amo muito, que me adoram, que mandam presentes, que mandam lembranças, que mandam, sempre estão falando comigo, a esse público maravilhoso, gente, mais de 200 países. Desculpa, mais de 200 países passa o programa da Beyoncé Uau aqui na TV Cinec. Mais de 200 países. Então, é gratificante. Estão vindo artistas, iniciantes, artistas que já são sucesso por aí. Graças a Deus, essas pessoas estão me procurando para vir no meu programa. Graças a Deus mesmo. Senhor, muito obrigado. E muito obrigada a vocês de casa. Vamos começar o nosso programa. Oito meses de programa, hein, gente? Estou muito feliz. Já, já um ano. Obrigado, Rodolfo, Andréa, Janaína, todo mundo da produção, todo mundo daqui. Olha, gente, agora está chegando aqui no programa da Beyoncé o vencedor do programa Dez ou Mil do Ratinho. É a banda Eurorock, o músico Cláudio Veiga. Que bacana. Satisfação estar aqui com vocês. Parabéns pelo trigésimo programa. Que bacana, hein? Que bacana. Rio, menino. Olha, e um ano, dois, três, cinco, passa rápido. Passa rápido. Agora, sucesso sempre. É o que eu te desejo. Muito obrigada. Parabéns, TVC, né, que tem essa figuraça aqui na programação. Parabéns, 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 parabéns. Sucesso a você também. Parabéns, gente! Está todo mundo vidrados aqui no celular, gente. Isso aí. Veiga, me fala um pouco mais de você. Quando que você começou a cantar, a gostar do rock, que eu amo rock também. Está vendo? Eu sou uma baiana meio falsa, gente. Sou da Bahia, Salvador. Você é mais ecléssica que você imagina. Não quer dizer que seja a falsa, né? Não, a falsa que eu falo é que quem já se viu baiano gostar de rock, né? Então, eu fui criada com um irmão meu que adora rock. Um beijo para o meu irmão, Tota Washington. Ele adora rock. Então, eu cresci ouvindo rock, né? Mediou Urbana, Yutsu, que eu amo. E o rock do bom, que bacana. Yutsu veio para o Brasil e eu fui assistir. Então, eu sou baiana meio falsa. Gosto de tudo. Xé, rock, tudo. Você eclética, você eclética. Você que é legal. Bom, eu comecei em 1985, 1985, com o Rock in Rio, né? O primeiro Rock in Rio, né? Na minha opinião, foi uma nave de outro planeta que pousou no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí, depois que foi embora, a própria franquia do Rock in Rio é uma franquia de sucesso. É vendida no mundo todo. E nós temos esse ano aqui no Brasil, inclusive, e tal. Muito bacana. É um festival muito cortejado, muito desejado por todos os artistas, né? Entendeu? Todo mundo fala e toca no Rock in Rio. Isso aí é fato. E tem outros festivais tão bons quanto, né? Agora, esse Rock in Rio de 1985, realmente... Você imagina, você gosta de rock que nem eu. Num festival tem Yes, Iron Maiden. Teve a Blitz, Palama do Sucesso, o Quidabelha. Nossa, que diabliga, eu lembro, gente. É uma nave espacial que pousou aqui e foi embora. Yes, Baby do Brasil, tocou. É muita gente, né? Muita gente. Lembra aquela Nina Hagen que fazia rock com ópera e tal? Uh, New York! Um negócio assim que ela fazia. Nossa! É sensacional, sensacional. Misturou o rock, né? Sim, era muito bacana. Eram atrações... E uma coisa que eu até andei falando por aí, nos anos 80 tem uma coisa que o artista tinha, que eu acho fundamental para todo artista, tinha assinatura. O que é assinatura? Quando você ouve um acorde, um pouquinho da voz da pessoa, você já consegue saber quem está cantando, qual o nome da banda, etc. Sério? Isso, na minha opinião, se perdeu um pouquinho. Então, quer dizer, por isso que eu disse, a minha opinião, a assinatura é a coisa mais importante que o artista tem. É verdade. Você não precisa ouvir muito da música para saber quem está cantando, um solo de guitarra, uma pequena parte da letra já denuncia. Já denuncia. E eu comecei, tive N bandas, já toquei em diversos estados brasileiros. Estou seguindo, estamos seguindo. Ai, que bacana. Aqui é a primeira vez de muitas. Posso adiantar. Pode voltar mais vezes. Já agradeço a você, a TV Senac, já por tabela. Muito obrigado pelo espaço. Vai ser um prazer te ver novamente aqui. Joia, joia. Eu nomeio o programa de minha festa de um ano. Você tem que estar. Lógico. Com certeza. Eu falo sempre, aqui é que nem comida chinesa. Chamou, chega rapidinho. É verdade. Não tem... Não, os japoneses são... Então, você sabe. Eles são rápido no gatilho, assim eles fazem as coisas direitinho, certinho. Então, quando pedem uma comida, eles capricham e fazem direitinho. E eu torci o rock também, que você vai gostar muito. É dos anos 80. Sério? Um dos maiores fenômenos da música popular brasileira, o RPM, que está na estrada até agora. Ah, eu amo. Mesmo que separados, ambos estão fazendo sucesso, bastante show. E é o que a gente que é público, que gosta de boa música, tem bom gosto, quer ver o artista. Eles têm um problema entre eles, resolve lá, tudo bem e tal. Mas não deixa a gente sem show, sem ver você, entendeu? Pô, resolve o seu problema lá. Mas faça show para todo o Brasil, intensamente. Isso mesmo. Música é transpiração sempre, né? Isso é que é legal. Agora, Veiga, fala para mim assim, como é que foi a sensação de você estar lá no SBT, na hora que você foi entrar para se apresentar com o Ratinho, com o meu padrinho lá, Leão Lobo, com o Déssico... Me fala, me conta tudo, porque eu estou indo para lá, então eu quero saber como é essa sensação. Bom, a sensação foi super emocionante, né? Porque, na verdade, eu não pensei em prêmio, não pensei em dinheiro, não pensei em nada. Exatamente, o importante é a gente estar lá, né? Eu pensei no entretenimento, porque é um programa popular e eu tenho uma admiração muito grande por programas populares, como o seu também. Você é uma pessoa que tem um carisma enorme, você sabe o quanto é difícil. E o preparo que tem que ter para tudo isso, né? Você assistiu tudo o meu lá, né? Ah, você tem dúvida? Quem que é a Beyoncé? Eu quero saber mais, mas gostei muito. Assim como o Ratinho, tudo que ele fala tem muito peso, né? Eu cantei para 20 milhões de pessoas, né? Eu, que você está vendo agora, ninguém me conhece. Eu fui na qualidade de calouro lá. Mas, assim, bem tranquilo. Ele é bem sincero. Eu já faço isso há bastante tempo, etc. Mas, lá na hora, você tem que manter a calma. Eu acho que é fundamental em tudo, manter a calma. Manter a calma. Calma. Muita calma nessa hora. Ansiedade não te ajuda nessas horas. Então, manter a calma. Tem que ficar tranquilo. Tem que ficar tranquilo mesmo, né? E seja o que Deus quiser. Como você falou, não é por dinheiro, é porque a gente está fazendo o que a gente gosta, né? E está indo para o público conhecer um pouco mais. Sabe o que é mais legal, que muita gente não percebe tanto? Porque, assim, eu assisto o programa do Ratinho, assisto o seu, assisto das outras emissoras também. Eu gosto de televisão. Eu sou um cara que eu gosto de entretenimento e de coisa com qualidade na televisão brasileira, que é uma das maiores e melhores do mundo. Saibam disso. A produção da TV brasileira dá de 10 em muito canal gringo. E é um orgulho para nós falarmos isso. Quem trabalha com televisão tem que ter realmente uma disposição extra-sensorial, vamos dizer assim, porque trabalhar com TV é difícil. E é uma coisa que eu até cheguei a comentar de bastidor, mas não deu tempo de falar para ele lá na hora. A gente, não é todo programa que a gente que é público, simplesmente público, ter espectador, consegue ter aquele sonho de, tipo, um dia eu quero participar daquilo. Não é todo programa que tem isso. É verdade. Entendeu? E lá tem, e é muito bacana, te recebe muito bem. Então, eu tinha essa vontade de fazer parte do programa do qual eu assisto. Isso sem pujação de saco nenhuma, não. Eu sei como é que é. É como tem fãs meus também que moram muito longe em outros estados, países, e falam, Beyoncé, o meu sonho é ir no seu programa. Estou assistindo, estou acompanhando. Então, nossa, se eu pudesse, eu ajudava a pessoa só para poder vir mesmo. Deve fazer isso mesmo, lógico. Porque só em falar, é o meu sonho, a gente já fica, é isso mesmo. Eu toquei com aquela banda maravilhosa, toquei uma música que eu adoro. que bacana. Pude tocar e cantar, esse instrumento também. Foi muito bom. Eu assisti tudo lá, foi bacana mesmo. Você gostou? Foi legal? Você viu que o meu padre, o Leon Lobo, ele falou, né? Ah, eu sei. Ele falou assim, você já é profissional. Sim. Eu vou confessar uma coisa, eu estava de olho no Décio. Era o cara que eu estava cantando, e ele com a canetinha assim, para esse cara. Você sabe, eu gosto muito do Décio. Mas aí, ele... Eu gosto muito do Décio, você também é bem sincero mesmo, porra. Todos eles, todos eles, todos eles. São cinco jurados com características bem diferentes, bem distintas. É verdade. E tudo que falam tem muita propriedade. Então, a gente tem que ouvir. É legal o elogio, a crítica também, constrói, isso é legal. Mas são cinco pessoas ali, cinco jurados, muito diferentes uns dos outros. Diferentes uns dos outros. Agora, o Décio ficou com essa fama. Porque isso é bom também, para a gente... A gente se esforça bem mais. A gente aprender mais. Se concentra. Eu entrei super concentrado, ao mesmo tempo calmo. Eu tinha uma baita banda não tocando comigo. Eu quero... Quer ser calmo? De onde você é? Eu sou de São Paulo, capital mesmo. Que bacana. E gosto de rock. Vamos cantar agora? Gosto, né? Eu adoro. Vamos cantar. Nossa! Vamos junto. Programa da Beyoncé Uau. Na TV Cinec. Desculpa, gente. Cláudio Veiga. Vamos levar um RPM Olhar 43 para vocês aqui na Beyoncé Uau. Vamos lá. Vamos lá. Eu adoro. Uau! Seu corpo é fruto, proibido, a chave de todo pecado e da limito e pra um garoto convertido como eu é pura perdição. É um lado negro, seu olhar é água curva de beber, se envenenar das suas curvas, derrapar, sair da estrada, morrer no mar. Beyoncé! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí? E aí? Rapinho e danço, seu sorriso É um sorriso assim chuposo, impreciso Diria misterioso, indecifrado Riso de mulher Não sei se é caça ou caçadora Se é de ano afrodite ou se é vigite Isso é todo de Mônaco, aqui estou Em plena seu dispor Princesa Pobre de mim, invento rimas assim Pra você e um outro vem Ele ensina como é que é E você nem pra me escutar Pois acabou, não vou rimar Coisa nenhuma agora vai Vamos sair, eu já não quero nem saber Se vai caber ou vou me censurar E pra você eu deixo apenas meu olhar 43 Aquele assim, meio de lado, já saindo Indo embora, louco, ser Felícia Uau! Que espiadiz Atenção! Uau! 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 Muito bacana, muito bacana mesmo, eu quero que você cante no meio e termine o programa com a gente, tá bom? Maravilha, combinadíssimo Ai que bom! Só que eu posso ficar assistindo, né? Porque esse é o programa imperdível, imperdível Lógico, meu anjo, pode ficar assistindo assim, fica sentadinho lá, assistindo, ai amei, amei, amei As outras duas também é Sim, sim, sim Nossa! Mas eu só vou falar na hora que eu voltar aqui, eu vou explicar de jeito, tem bastante coisa Aliás, quero agradecer muito ao espaço mais uma vez Obrigada, querido, obrigado, volte mais vezes aqui Estou lá assistindo, estou lá assistindo, não vai embora não, até o final estou aí Tá bom Ai, já, já ele volta novamente, gente, já, já ele volta Agora vamos, como você está vendo, que tarde gostosa, gente, prepara aí a pipoca, o vinho, água e a cerveja Porque tem mais, tem mais Para quem gosta de rock, hoje, bastantes pessoas vieram assistir hoje o Cláudio E essas meninas lindas que vão desfilar aqui hoje, vocês vão ver Vamos começar agora Vamos chamar agora a Sofia Pereira Linda que veio de longe Para o programa da Avion Suau Tudo bem? Tudo Como é que você está, Sofia? Estou bem Veio de lá da praia? Sim Que bacana Obrigada pela oportunidade de pedir para eu vir aqui Oh, meu Deus, obrigado você, minha linda Que você é muito linda, viu? Obrigada Quantos anos você tem? Dez Dez aninho Está em que série? Quarto ano E você gosta de ser modelo? Gosto Há quanto tempo assim você começou a gostar? Desde um ano Desde um ano de idade? Já ficou bem espertinha Sim Nossa, linda desse jeito, vai ser só sucesso, né? Obrigada Deixa eu ver aqui Fala aí para mim o que foi que você ganhou essa faixa maravilhosa Quando eu estava desfilando É? Foi lá na praia? Não É a primeira princesa infantil? Sim De lá na praia? Sim É? Daqui também É? Do programa da Beyoncé? Sim Você conhece o gritinho da Beyoncé por aí? Sim É? Como é que é? Uau Uau Que linda Muito lindinha você, viu? Obrigada Vamos desfilar? Vamos? Sofia Pereira Mostrando todo o charme dela De mulher brasileira Criancinha brasileira Muito linda, né? Então quer dizer que a praia está em Ita de Parabéns Sim Né? Tem uma coisa linda dessa? Obrigada Vai desfilar mais vezes em outros lugares, né? Sim Dê o seu número de contato, meu anjo Da vovó É da vovó? Vem aqui, vovó Vamos chamar a vovó linda dela também, né? Obrigada, meu amor Tudo bem, vovó da Sofia? Como é que você se sente sendo neta de uma coisa linda assim? Gratificante, né? Né? Legal Ela é muito linda A linda é extremamente amorosa Então, essa faixa aqui que ela não explicou direitinho É aqui de Princesa, aqui de São Paulo Que a final vai ser no dia 12 de outubro Que ela está participando, né? No dia 12 de outubro agora de 2019 Que vai ser a grande final E ela está lá participando Olha! A gente sabe de Itaê, né? No litoral de São Paulo Vocês devem conhecer Muito obrigada por vocês terem vindo de longe Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço Eu tenho uma mulher maravilhosa Quanto você aqui Ai, obrigada Muito obrigada Muito obrigada Por ter recebido a gente É gratificante estar aqui ao seu lado Ai, que bom Muito obrigada Voltem mais vezes Opa, estamos aí É só chamar que nós estaremos aqui E aí, a Sofia dá muito trabalho? De jeito nenhum A menina é muito esforçada É? Ela é muito esforçada Ela faz balé Fala, Pati, o que você faz? Isso Eu faço balé Canto Violão Inglês Olha! Que bacana! Está indo no caminho certo Estuda que é o principal Estudar bastante É, né? Obedecer a vovó, mamãe e papai Estudar Fazer teatro Que você é linda Você é linda demais Talentosa Que eu estou vendo aqui Obrigada Todo mundo está vendo você em casa Né? Hoje Tem um irmão dela também aí, né? Então, é o primo dela É o primo dela Que participou do Mr. Hum, isso Então, aí tem o primo dela Que também foi Mr. lá Nesse de São Paulo Que agora vai na final No dia 12 também É? Como é seu nome? Como é seu nome? Meu nome é Cleide Cleide Então, vamos ficar ali no cantinho Você Pra gente pôr ele pra desfilar Vamos chamar o Gabriel Vem cá, Gabriel Lima Como é que você está? Bem Com esses olhos lindos? Olha só a câmera Olha os olhos desse menino Uau É muito lindo Deus benza, viu? Obrigada Modelo 10 Obrigada Estava vendo umas fotos suas lá nas redes sociais Sua cor linda E com esses olhos, menino Obrigada Pelo amor de Deus, né? Vamos combinar que você já nasceu com o dom Né? Que sério você está? Quarto ano É? Quantos anos você tem? 10 10 anos E o que é que você quer pra sua vida? Estudar, estudar Estudar, estudar E a sua profissão? Ser modelo Ser modelo O seu sonho é ser modelo? Sim Tem tudo pra ser Vamos desfilar um pouquinho agora Pra quem está em casa ver? Então, vamos lá Gabriel Lima No programa da Bion Suau Uau Muito gato Meinho Vem aqui pro Meinho Você tem que ficar no Meinho Pra as meninas de casa ver Né? As emissoras de TV Ver você, sua beleza Muito lindo Muito lindo mesmo Agora eu vou chamar a vovó aqui Pra me falar de você Vem cá, vovó Ah Vou chamar a mamãe Vem cá, mamãe Parece demais, né? Tudo bem? Tudo bem Como é que você está? Como é que você se chama? Karim Karim Como é que você se sente com esse filho bonitão? Orgulhosa, né? Orgulhosa Isso mesmo Você tem... Ele é filho único? Não, tenho mais três Tem mais três? Tem que trazer os três aqui Só trouxe ele porque é o mais bonito? Não Privilégio, né? Ah, mãe Leva eu porque eu sou o mais bonitão Né? Tá de parabéns, viu? Obrigada Obrigada pela oportunidade que deu pra ele Imagina Nossa, vieram de longe Eu tô muito feliz, viu? Muito obrigado A praia toda vindo Quero mandar um beijão Pro meu grande amigo Que tá lá sempre trabalhando O fotógrafo Daniel Ah, é uma maravilha Né? Então, tem pessoas que eu conheço lá na praia, gente Aí eu vou fazer um trabalho bacana lá na praia com vocês Então vai ficar bem legal mesmo Vem cá, meu anjo Essas coisas lindas, né? Tudo na praia, imagina E eu recebi recado que tá todo mundo querendo ver a Beyoncé lá Tá, todo mundo E eles divulgando Eles divulgam no Facebook E tudo deles Quer mandar um beijo pra alguém? Podem mandar Lembranças Todo mundo Eu quero dar um beijo pro meu vô E pro minha mãe E pro meu irmão E pro meu tio Hum, uau Eu quero mandar um abraço pro meu pai Pra minha tia E toda minha família que está me assistindo Ah, olha Uau Uau Que bacana, né? Mãe, dê o número de descontato dele Vou dar Tem o meu, que é 13991 879039 E o da minha mãe Que é Cleide É 13996038475 Sua mãe que é a avó dela A avó dos dois Isso Que bacana Então o mesmo número e tudo Facebook Facebook é Gabriel Lima E Sofia Pereira Uau Uau Então deixa eu dar aqui O diploma deles dois O do Gabriel Mostra pra quem está em casa Né? Que vocês merecem, né? Agradecer a TV Sinec Por estar proporcionando o certificado Aí, que maravilha Um bom começo É o primeiro programa Primeiro programa O primeiro de muitos, né? Com certeza Porque tem muitos programas Vendo vocês hoje em casa Vão chamar vocês Lógico, né? Vão sempre lá na Beyoncé Né? Que bacana Gostou? Gostei da sua faixa, viu? Depois vai ter outras coisas aqui também No programa E você vem também receber sua faixa Né? Afinal de contas são 30 programas já Oito meses, gente Maravilha Muito obrigada, mãe Obrigada a você pela oportunidade Sócio pra vocês Obedece mamãe, papai e vovó Tá bom, meus amorzão? Um beijo aqui na Beyoncé Hum... Uau! Fiquem lá Que daqui a pouco nós vamos lanchar Agora vamos chamar de novo A banda maravilhosa O Cláudio Veiga Mostrando todo o seu carinho No rock Não? Não? Agora solto? Não Isso Vamos lá, gente Legal Essa música que se chama de Luz do Se Olhar É do meu disco de 2001 Estreia como autoral Então vamos lá O campeão do programa do Ratinho Do SBT Aqui no programa da Beyoncé Uau Legal Espero que vocês gostem desse som aí Muito bacana Roque Roque A noite vem A noite vem Menina, vem sonhar Ao meu lado O sal foi Noite além Ficaremos acordados Me dê a mão Me dê a mão Me ensina E eu vou seguir Dois no dia Trocando a minha solidão Pela luz do seu olhar Trocando a minha solidão Trocando a minha solidão Pela luz do seu olhar Trocando a minha solidão A noite cai A noite cai E os gatos pardos ganham O ser e a dois O sal foi Noite além Ficaremos acordados Me dê a mão Me ensina E eu vou seguir Noite e dia Trocando a minha solidão Pela luz do seu olhar Trocando a minha solidão Pela luz do seu olhar Trocando a minha solidão A noite cai E os gatos pardos ganham Os telhados O sal foi Noite além Ficaremos acordados Me dê a mão Me ensina E eu vou seguir Noite e dia Trocando a minha solidão Pela luz do seu olhar Trocando a minha solidão Pela luz do seu olhar Trocando a minha solidão Trocando a minha solidão Trocando a minha solidão Pela luz do seu olhar Nossa, uau! Palmas, gente! Muito obrigado! Muito obrigado! Meu Deus, você manda bem, hein? Imagina, imagina! Estão aprendendo! Que legal! O que você se sente assim Quando você está cantando mesmo Com essa Essa garra assim Você canta com vontade mesmo Ah, sim, assim Eu acho que a vida foi feita Para ser vivida intensamente Em todos os seus momentos, entendeu? Eu acredito na intensidade da vida É isso que eu acredito mesmo Então, a cada momento Viva o melhor O mais intenso que você puder É verdade Não pelo fato de ser único Os momentos são únicos O tempo não volta Mas a intensidade Acho que dá um valor a mais Para aquilo É tudo tão difícil Você tem uma transpiração diária Para as coisas que você quer E almeja, etc Então, quando você consegue No certo objetivo Viver aquilo com toda a intensidade É... Eu sou a recompensa Um dia assim E você tem que ter fôlego, né? Meu Deus! Eu acho que eu estivesse Num trio elétrico Eu não sei Eu não ia aguentar, não Nossa, você já pensou ver A gente num trio elétrico Lá em Salvador? Eu já vi aquilo de perto Me convida que eu vou Eu já vi aquilo de perto É uma cidade impressionante A qualidade de som Você já esteve na Bahia? Já Eu estive em Salvador mesmo Três vezes Sério? Me conta como é que foi Sim, sim Ah, lá a primeira vez Eu não conhecia ninguém Mas não preciso falar isso Para você Que se barrou Já virou amigo, irmão Já tem que ficar na casa Quando voltar Não, na minha casa É É isso mesmo Bem por aí Minha família é assim Estou falando? E ficam com ciúme Quando um vai ficar na casa Ah, você ficou na casa de tal pessoa Ah, não sei o que E tal É esse jeito mesmo da gente Você sabe Eu vou te contar uma coisa Logo quando eu cheguei em São Paulo O pessoal estranhava muito o meu jeito, né? Porque a gente é criado já Você não tem muito sotaque, né? Ah, eu acho que eu tenho Quando eu canto Eu sinto um pouco Eu fiquei sabendo Que o sotero é pauletano, né? Em algumas regiões O sotaque é mais carregado Do que outras É, é verdade Porque a gente que é aqui de São Paulo Ou do Rio, etc A gente não percebe tanto É que eu sou de Salvador mesmo Tá, entendi E aí o que acontece? Eu sofri um pouquinho Logo quando eu cheguei em São Paulo Porque é cativante Acolhedor Carinhosos Todo mundo de lá Então é estranho isso Porque o sotero é meio Né? Aqui é exatamente Epa! Por que ela é assim, né? Que é alguma coisa Né? Aqui o tempo vale muito Por causa da correria Não justifica você não dar um bom dia Boa tarde É verdade Claro que não Mas aqui em São Paulo Tem essa correria E acaba sendo uma certa frieza Há um tempo atrás Que nós tínhamos inverno Coisa que há muito tempo Nós não temos Inclusive agora, né? Entendeu? Tá um inverno bem quente Se você percebeu É Daqui pra frente, pelo visto, né? Vai ser assim Eu tinha Minha lembrança de inverno Era de adolescente pra trás Entendeu? Mas Se falava muito Tanto na Bahia Quanto no Norte e Nordeste Que é um pessoal Por tradição mais receptivo É que o paulista era frio Porque aqui era frio Entendeu? Então tinha esse lance Da comparação do tempo Então quer dizer que lá em Salvador É carinhoso Porque é quente Isso, o baiano é quente Então Eu sou quente Menino O que é mentira O que é mentira São Paulo, pra quem não sabe São Paulo, pra quem não sabe Sempre foi o clima Você tem as quatro estações do ano Num dia só É verdade Então não justifica Esse lance da frieza Eu ouvi isso De A gente viajar pra tocar Em Norte e Nordeste Entendeu? O pessoal do Sul Todo mundo fala Que é um pouco mais marrento Mais fechado Eu também discordo Totalmente É o pessoal Acolhedor pra caramba Só que tá no Sul E tal Tem essa influência Da Argentina Que manda Só frente fria pra nós É verdade Mas nada a ver É verdade O país é maravilhoso Muito maravilhoso E Veiga, me diga uma coisa Depois do Ratinho Aqui foi o segundo Que você veio O programa Depois do Ratinho Programa aqui É Vai, vai, vai Pra ser sincero Eu não gosto de mentira Lógico Eu sou super homem Só fala a verdade É verdade Eu também não gosto de mentira Eu tive hoje No que passou a tua frente Mas assim Posso te dizer Eu também te amo A sua energia Tá maravilhosa aqui Eu tive na Até queria mandar um abraço Pra galera da 66 Brasil FM É uma rádio mais Voltada pro motociclista Foi muito gostoso Foi assim De algumas horas atrás Mas é Programa no palco Assim Foi o meu então Isso Ah sim Então Então acabou Estamos resolvidos Acabou Tá sendo muito prazeroso Ah, eu tô gostando também Taurino Taurinos Taurinos Taurino É bom Esse Taurino Chega com o pé no peito Não conversa não Veiga Você termina o programa com a gente Termino Então você dê o seu número de contato agora Legal Bom Pra falar comigo em especial É legal você me acessar no Instagram Claudio Veiga Casão Casão é meu apelido desde lá de Colegial Acostumei a te chamar de Veiga Pode ser Casão Pode ser Claudio Veiga Casão é mais legal Porque roqueiro Com o nome muito sério Não dá muito certo É verdade Não combina Então acho que foi por isso que o apelido pegou Aí tem ali meus telefones É rede social É Claudio Veiga Casão Claudio Veiga Casão 2 Facebook Instagram Claudio Veiga Casão Ou então procure pro Banda Aero Rock Isso Que é a minha banda Anos 80 total Uau Todos aqui Pra gente fazer um uau Pessoalmente aqui Mandar o nosso som É Traz sim Volta Vai voltar mais vezes Traz sua banda aqui mesmo Maravilha Vai querer fazer ao vivo Não tem conversa A gente vai ligar cada caminho E tal Um, dois, três Eita Vai ser muito bom Vai ferver Bahia em peso Tá te assistindo Alô Bahia Alô Bahia Que satisfação A família toda Resolver hoje Não só Bahia Não só Bahia Os quatro cantos aqui Os pais maravilhosos Muito obrigado Legal demais Estão te assistindo Então volta depois aqui Pra acabar o programa com a gente Voltamos já Gente, não saia daí Que ele volta Pra terminar o programa conosco Tá Agora eu vou chamar a gente O apresentador E locutor Adalberto Suzano Um amigão Estive com ele Esse final de semana E ele veio aqui Conosco Hoje Olá minha querida Que prazer Olha a voz desse homem Gente Que alegria Tá aqui ao seu lado Não poder Mais uma vez Participar desse programa Mais uma vez Nós estivemos juntos Na gravação No programa Da Tarde de Chá Jornal do Brás Nós estivemos juntos também Lá no Birosca Com Wilson Wilson Caipira Wilson Caboclo Nossa Arrebentou a boca do balão E a minha amiga A Beyoncé Subiu no palco Juntamente com o dançarino Arrebentou Botou a casa toda Pra balançar Olha, parabéns Adorei Obrigada, querida Eu tô muito feliz Porque você está aqui Comigo Sem tempo Pra poder vir Eu toda hora Vamos lá Pra meu público te ver É, hoje Hoje, com a graça de Deus Conseguimos Um tempinho Um tempinho Tá uma passadinha por aqui Eu que me apresento Ao lado Da Thais Kinez Eu faço aqui O jornalismo do programa É Brasil Aliás, sou portador De um abraço Do carinho muito especial Da Thais Pra você Ela te respeita Ai, que bom Beijo pra você Um beijão mesmo Ela te respeita Ela é uma grande admiradora Nossa, ela é mesmo Dá pra ver Ela vira aqui A Tietchan É verdade Ela vai estar conosco aqui Lógico Logo, logo Ela vai estar aqui Com a gente E me conta aqui Como é que é Essa sensação De você ser apresentador Lá do Jornal do Braz Aquele pessoal Aconchegante Maravilhoso Que acolhe a gente De uma maneira Seu Milton É um trabalho Diferenciado É algo que a gente faz Com o coração Porque Na Tarde de Chá Você percebeu Nós recebemos Principalmente Muitas senhoras Ali da terceira idade Que não vão a baile Que não saem à noite Não se divertem Não se divertem E elas tem Uma opção De ir Pra se divertir Que é a tarde Ali agora Pertinho Nossa Ficou muito bom Pertinho da ser Pertinho do metrô Um espaço maravilhoso Lindo não? Maravilhoso E um acesso ótimo Saiu do metrô Já está lá Fiquei apaixonado Ali pela estreia Porque o espaço É muito bonito Muito bom A casa nos recebe O palco maravilhoso Meu dançarino Arrasou Sem ficar apertado Sem nada Foi ótimo Aliás Aquele palco imenso Nossa A Beyoncé dançou Cantou aquela música Adocica Adocica Nossa Arrebentou É porque o que eu estou O que eu estou querendo fazer É trazer mesmo Aquelas músicas Dos cantores Que estão um pouco Que não tocam mais Que estão um pouco esquecidos Vamos combinar O programa está ao vivo Se Beto Babosa estiver ouvindo Então Músicas ótimas Maravilhosas Daquele tempo Maravilhoso Que todo mundo curtiu Gostou Que está esquecido São músicas São músicas que marcaram Uma geração Marcaram Eu me lembro Nós gravávamos Muitos carros de som Para a cidade de São Paulo E eles pediam Essas músicas Ou era o sertanejo Ou era o axé Ou então A lambada A lambada Isso A lambada Então o que eu estou fazendo Eu estou Um pouco de tudo Eu olha Sou meio suspeito Para falar Que eu gosto Muito de música De vários estilos musicais Eu comecei a trabalhar No rádio Nos anos 70 Em 1974 E nós tínhamos Naquela época Rádios com uma difusora Que tocava música internacional Não sei se você sabe Alguma época Longínqua Nós vivíamos No tempo Do regime militar Do governo militar Então a grande maioria Das músicas Não passavam Pela censura Então Nós tivemos A oportunidade De ver Fábio Júnior Cantando em inglês Christian Cantando em inglês Terry Winter E tantos outros Que fizeram sucesso Cantando música Em inglês Porque As nossas músicas Dificilmente passavam Pela censura É verdade Uma coisa muito estúpida Mas foi uma geração E eu me lembro A difusora Tinha uma vinheta Que apaixonava Passou até na televisão Eu vou falar até Do nome da empresa Que patrocinava Porque infelizmente Lamentavelmente Essa empresa Não existe mais Foi uma das maiores Empresas de aviação Do mundo E simplesmente Acabou extinta É a Varig Então tinha aquela vinheta Que era assim Talvez alguém De um pouquinho Mais de idade Lembre Varig Traz como Exclusividade Com pesquisas Realizadas Nas revistas Cashbox Billboard Europe Music E a difusora Apresenta Jet Music Gente Nossa É uma coisa deliciosa Muito bom Muito bom mesmo Me lembro Olha Um jornal também Que a minha voz Apareceu Primeira vez na televisão Eu chamava todo mundo Para a hora do jornal E esse jornal Entrava na televisão De hora em hora Tinha uma vinheta assim O mundo acontecendo Em Factorama Nossa Que bacana Agora Fala aí A voz Chama aí O programa da Beyoncé O programa da Beyoncé Como é que você vai chamar? A TV Sinec Tem o prazer De apresentar Programa Beyoncé Uau Que legal Muito obrigada Por você estar aqui Meu querido Grande prazer Uma alegria Sem par E quando quiser Chama Chama o mesmo E você continua Intimada A fazer parte Do cast Da Tarde Chá Jornal do Brás Nossa Muito obrigada Você já tem assim O seu lugar cativo O público Já te espera Já me espera É assim Você entra Você entra lá no evento Pessoal A Beyoncé vem hoje Hoje tem a Beyoncé Oh meu Deus Não Eu cheguei lá Dessa vez E quando eu saí E quando eu saí do elevador Já tinha Faminha lá Isso que é o gostoso É gratificante É muito gostoso Porque elas precisam Elas precisam E está indo muito jovens Também pra lá É uma coisa É uma coisa que a gente Sempre acaba dizendo Pro pessoal que vai lá O Jornal do Brás É um dos maiores jornais De bairro do Brasil Aliás Foi o primeiro jornal De bairro Da cidade de São Paulo E do Brasil Consequência Ele é o maior O mais importante Veículo de comunicação Da Zona Leste E centro de São Paulo Então as vezes Alguém Você convida alguém Ah eu não vou lá Não tem cachê Não aparece na televisão Aí eu digo Mas E a exposição No Jornal do Brás A cada 15 dias Não vale nada E agora Tem uma televisão lá A Beyoncé Agora tem a Beyoncé Agora está passando Quem quiser A Beyoncé que faz a reportagem Exatamente Vou Aliás Muito grato pela reportagem Estava vendo lá Uma matéria muito boa Matéria com o senhor Milton Com o Eduardo Cedem Você assistiu tudo Com a Dalberto Suzano Com a Com a nossa Ana Jalô Ana Jalô Minha amiga maravilhosa É da direção também Do jornal Uma mulher de marketing Uma comerciante brilhante Uma mulher Palestrante E um amor de pessoa Um amor de pessoa E ainda dança Super sincero E ainda dança Mil e uma Mil e uma Mil e uma Minhas utilidades Quero mais uma vez Te agradecer Por esse espaço Muito obrigado Você também Me deixa meu telefone Para a galera Muito obrigado Pelo carinho Que você tem por mim Né? Não ter carinho Por você É impossível Você é uma pessoa Que a gente Sente amor Sente amor Isso eu nem liga Eu nem ligo O que os outros falam Nem o que o pessoal Pensa Né? Porque nem Deus Agradou todo mundo Quando um não gosta O outro gosta Então Né? Ah sim E se o outro não gosta Também vai gostar Vamos deixar isso de lado Pode dar o seu número De contato Vamos dar uma passadinha No canal Adalberto Suzano Do Youtube Tem orações Tem os meus comerciais Tem mensagens lindas O Adalberto Suzano No Whatsapp 11947882251 Adalberto Suzano Locutor No Instagram E volta aqui Viu? Prestigiando sempre Ah Deixa eu lembrar Você quer casar? Você já é casada? Quem quer casar? Aí olha O Adalberto Suzano Também Celebra casamento Econômico Eu vou casar Ali no salão Vai? Eu quero Eu acho De todo presente A cerimônia Eu vou casar Ah, já ganhei um presente De todo presente a cerimônia Não, eu estou precisando mesmo De presente de todo mundo Da família toda Aliás, eu estou querendo Que a família faça Nosso casamento Só não posso te dar De presente o noivo O noivo eu já tenho Já tem Já tem Meu japonês maravilhoso Um beijo Para meu gatinho Que está assistindo a gente agora Uau Você viu? Obrigado Amor da minha vida Aquele abraço para você Obrigado Obrigado mais uma vez Obrigado você também Você é simplesmente Espetacular Muito obrigada Beijão Muito obrigada Uau Gente, quem quiser assistir a matéria lá do Jornal do Brás Está no Youtube No meu canal Tânia Beyoncé Oficial Assiste lá Aqui, o Adalberto está lá Está todo mundo lá Vamos chamar agora Uma princesa Gente Que ela quando me viu Nossa, ficou doidinha Para poder vir aqui na Beyoncé Vem cá, meu amor Vamos chamar agora Modelo Sul Né, meu amor Como é que você está Bem Bem, 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 bem Me fala Fala aí para os telespectadores Quando você me viu Como você ficou Animada Alegria Foi O que foi que você achou da Beyoncé Quando você me viu Ah, achei você bonita, legal Bonita é você Você que é linda Japonesa Veio do Japão? Não Não? De onde você é? De Bragança É? É Bragança misturada com o Japão Né? Desse olhinho rasgadinho Quantos anos você tem? Oito Oito anos Vai ser alta, né? Geralmente os japoneses são baixos Que sério você está? Terceiro ano E esse vestido lindo de princesa Foi para vir na Beyoncé? Sim É? O que você quer ser quando você crescer? É Eu quero ser modelo, atriz É? Sério? Mas o que? Modelo, atriz Você gosta de música? Sim Gosta? De que tipo de música? E dança também Você gosta de dança também? Então vai ser dançarina também? Sim Vai ser de tudo um pouquinho, né? Sim De tudo um pouco Vamos desfilar? Sim Vamos? Isso Suane Suane No programa da Beyoncé Suane 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 No programa da Beyoncé Suane Mostrando a simpatia O charme dela Do Japão Japonesa linda Uma graça que você é Viu, menina? O que você quer falar mais? Mas me olha Me olha Me olha Fala tudo o que você queria me falar Eu queria falar Que foi Um prazer Foi muito Trazer te conhecer E foi muito legal Você me chamar nesse canal Da Beyoncé Uau E você quer mandar um beijo Pra quem? Eu quero mandar Um beijo Pra Edivan Eu quero mandar um beijo Um abraço Pro Marcos Olha Olha amor Um beijo Pra você Gostou dele Não foi? Sim Oh meu Deus Ele tá lá Te ouvindo Lindinha Volta mais vezes aqui Viu Que você veio de tão longe Tá bom Você quer falar mais alguma coisa? Eu já queria Começou as aulas? Hã? Começou as aulas? Sim Sério? Hoje eu faltei Porque eu tinha Que vir aqui Oh meu Deus Já se entregou Sim Professora D10 pra ela Tá? Porque ela veio Do programa da Beyoncé Agora ela vai pra outros programas Que eu vou chamar ela Se Deus quiser Né? E volte mais vezes aqui Tá Su? Uhum Gostei muito Eu também gostei muito de você Oh meu Deus Muito obrigada Dá um abraço aqui na Beyoncé E um beijo E eu sempre vou ficar assistindo O seu programa Sério? Ah eu vou gostar Uau Eu vou gostar Já fica aqui Porque eu vou terminar o programa Aqui do ladinho da Beyoncé Tá bom? Sim Gente Muito obrigado Nosso programa tá acabando Ah Mas A gente volta Na próxima quinta-feira Com mais atrações Com mais modelos Com mais gente maravilhosa Que você tá tendo aqui Muito obrigada pela audiência Pra todos que estão me assistindo Todo dia Oito meses de programa Trinta programas Estou muito feliz Muito obrigado Meu bom Deus Vem todo mundo pra cá Agora Pra gente terminar Nosso programa Com Cláudio Veiga Isso Vamos agora curtir Um rock maravilhoso Todo mundo Vem gente Vem todo mundo Mostra os negócios Pra gente encerrar Parabéns Pelos trinta programas Eu só queria Um segundinho Isso Pode falar Aproveite Essa aqui é uma campanha Que todo mundo vai ficar sabendo Em breve Chama-se A música está no sangue Da minha amiga Inês Guimarães Acessem A música está no sangue Facebook Instagram Todo lugar Uma simples doação Conseguimos salvar Quatro vidas Eu consigo salvar Quatro vidas Apenas com uma doação Então pense nisso É muita gente A música está no sangue Obrigado Obrigado você Querido Obrigado Brasil Até a próxima Tá bom Tchau 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 I can't even know the satisfaction. Yeah, 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 yeah. Programa da Beyoncé. Uau! Beijo, meus amores. Até a próxima quinta-feira. Uau!